Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje nós vamos fazer mais um modelinho de sapatinho super fácil com essa técnica maravilhosa que eu sei que vocês vão adorar. Bom pessoal, para começar nós vamos fazer um cordão de correntinhas. Vamos fazer um cordão de correntinhas até alcançar o dobro do tamanho do pezinho que você vai fazer. Por exemplo, se você estiver fazendo um sapatinho para um bebê de 9 centímetros, o pezinho dele com 9 centímetros, então você vai fazer 18 centímetros aqui, certo? Que seria o dobro, 9 mais 9. Se você estiver fazendo um pezinho de 10 centímetros, então você vai fazer 20 centímetros de cordão de correntinhas, tá bom? No meu caso eu vou fazer 20 centímetros, vamos lá? Prontinho pessoal, alcancei aqui 20 centímetros para fazer o pezinho de 10 centímetros. E outra forma também é que quando você, ó, dobra aqui seu cordãozinho, você vai ver que aqui você vai ter a medida do pezinho que você vai trabalhar, tá? Bom, vamos agora fazer o seguinte, vamos continuar, você vai fazer uma correntinha a mais, no meu caso aqui ficou com 42 correntinhas, que ficou igual a 20 centímetros, certo? Para o pezinho de 10 centímetros, conforme eu falei para vocês. Bom, depois então que você alcançou os centímetros que você precisa, vamos fazer uma correntinha a mais, e vamos agora voltar aqui nessa segunda correntinha, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos vir na próxima correntinha, um ponto baixo. Vamos vir aqui na próxima, um ponto baixo. E dessa forma vocês vão fazer até o final dessa fileira, apenas pontos baixos. Vamos lá? Depois disso, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Agora vamos começar a trabalhar a partir desse primeiro pontinho aqui, certo? Então, já venho aqui e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, outro ponto baixo. Venho no seguinte, outro ponto baixo. E dessa forma vocês vão fazer até chegar aqui no final. E eu volto mais uma vez para explicar como é que nós vamos continuar. Vocês deverão ter no final dessa fileira também 42 pontos baixos. Vamos lá? Olha só, pessoal, cheguei aqui no final de mais uma fileirinha. E aqui vocês vão fechar nessa correntinha aqui, ó. Você vai fechar pegando as duas laçadinhas e fechamos aqui a nossa fileira com um ponto baixo, tá? Fazemos agora uma correntinha e viramos o trabalho. E novamente começamos aqui, sempre começaremos na primeira, no primeiro pontinho aqui, tá, gente? Faço um ponto baixo. Venho no seguinte, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E dessa forma vocês vão fazer sempre do mesmo jeito. Vai chegar até o finalzinho, fechar aqui. Sobe uma correntinha. Sempre da mesma forma que eu mostrei. Até alcançar 5 centímetros, certo? Então, vocês vão fazer idas e vindas. Quando chegar com 5 centímetros de pontos baixos, do jeito que eu mostrei, eu volto com vocês. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Então, aqui nós temos 5 centímetros. Agora, eu já separei aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui eu separei 12 pontos e coloquei o marcador. Do lado de cá, a mesma coisa. 12 pontos baixos e coloquei o marcador, certo? Nós vamos fazer da mesma forma. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Logo aqui nesse primeiro pontinho, já vou fazer um ponto baixo. O primeiro. Vou fazer o segundo. Terceiro ponto baixo. Quarto ponto baixo. E você vai trabalhar fazendo pontos baixos até chegar aqui no marcador. Ou seja, você vai fazer 12 pontos baixos. Vamos lá? Depois disso, você já coloca seu marcador novamente, tá, gente? No 12º pontinho. Bom, agora nós vamos fazer diminuições. Vamos lá. Vamos fazer aqui, primeira diminuição. Diminuição com pontos baixos. Primeira diminuição. Bem, na próxima, puxo a laçada. Puxo outra laçadinha. Segunda diminuição. Na próxima, puxo a laçada. Puxo outra laçada. Terceira diminuição. Vamos lá, fazendo as diminuições. Aqui eu tenho uma quarta. Venho aqui, pego a quinta diminuição. Sexta diminuição. Sétima. Até o próximo marcador. Oitava diminuição. E nona. Ó, venho aqui e fechou. Pronto. Acabou minhas diminuições, tá, gente? Fizemos nove diminuições aqui. Entre um marcador e outro. Depois de feitas as diminuições, agora você tira o seu próximo marcador. E vamos fazer mais doze pontos baixos. Lembre de colocar o marcador de volta, tá? Então, aqui eu venho, olha. Primeiro ponto baixo. Segundo ponto baixo. E coloco o meu marcador aqui. E aí você já coloca o seu marcadorzinho aqui, tá bom? Vamos lá. Até o final e eu volto. Vamos repetir da mesma forma. Nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar. E agora, aqui logo nesse primeiro espaço, faço um ponto baixo. Segundo ponto baixo. Terceiro ponto baixo. E dessa forma, faremos até chegar nesse marcador, que são os doze pontos baixos. Vamos lá? Prontinho, pessoal. Fiz os doze pontos baixos e já coloquei meu marcador aqui no décimo segundo de novo. Depois disso, vamos agora fazer mais uma vez diminuições. Vamos vir aqui no próximo, puxo a laçada. No próximo, puxo a laçada. Fiz a primeira. Vamos vir no próximo. Puxo a laçada. Fiz a segunda. Próximo, puxo a laçada, puxo a laçada, terceira diminuição e puxo a laçada, puxo a laçada, quarta diminuição. Quando acontece isso, caso você não consiga fechar certinho aqui as diminuições, não tem problema. Nesse próximo ponto, é só você fazer apenas um ponto baixo. Agora, você vai tirar o seu marcador e vai fazer seus doze pontos baixos daqui e colocar o marcador de volta, tá bom? Vamos lá? Olha, pessoal, prontinho, acabou a diminuição. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. E, mais uma vez, você vai fazer os doze pontos baixos, certo? Sempre começando aqui do primeiro pontinho. Então, eu faço aqui o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo e até chegar aqui no marcador e a gente volta. Vamos lá? Pronto, pessoal. Aí, já tirei aqui meu marcadorzinho do lado de cá. E agora, nós vamos fazer aquela laçadinha pra prender, certo? No pezinho. Vamos fazer doze correntinhas. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda, certo? Aí, você vai fazer mais uma pra poder fazer a viradinha. Porque aqui, nessa segunda, a gente vai voltar fazendo pontos baixos. Faço aqui, olha. Vamos trabalhando apenas isso. Pontos baixos até chegar ali no comecinho onde a gente fez. Vamos lá? Olha, pessoal. Cheguei aqui, já bem pertinho do... Você vai ter que ajeitar, né? Pra ele ficar bem certinho aqui. Cheguei aqui. Vamos aqui. Pulamos pra cá, pra dentro. E fazemos um ponto baixo aqui também. E já prendemos nossa laçadinha, tá? Venho aqui no próximo, um ponto baixo. Vamos vir no próximo, um ponto baixo. E, dessa forma, você vai fazer um ponto baixo até chegar aqui. O que que você vai fazer agora? Quando chegar aqui, vai fazer uma correntinha. E vamos voltar fazendo pontos baixos até chegar aqui quase no finalzinho. E aí, você para que eu volto com vocês. Vamos lá? E pronto, pessoal. Cheguei aqui no final dessa fileirinha. E agora, vamos fazer uma casinha pra nosso botão. Vamos fazer uma correntinha. E vamos virar. Vamos fazer normal aqui nosso primeiro pontinho. E agora, para o segundo ponto, nós vamos fazer uma, duas correntinhas. E vamos pular primeiro, segundo. No terceiro ponto, a gente faz um ponto baixo. E, dessa forma, criamos o espacinho aqui para nosso botãozinho. Vamos, agora, continuar fazendo pontos baixos por toda essa fileira. E vamos retornar. Ó, você vai fazer ponto baixo até chegar aqui. E vai voltar fazendo ponto baixo também, cobrindo toda essa partezinha aqui. Passando aqui por dentro, fazendo dois pontos baixos. Eu volto com vocês nessa parte aqui. Vamos lá? Você vai fazer ponto baixo até aqui. E voltar novamente. E assim, pessoal. Ó, você vai chegar aqui e vai fazer dois pontinhos baixos dentro dessa partezinha do botão que você criou, tá? Aí, venho aqui no próximo e fecho minha fileirinha. E aí, você pode cortar seu fiozinho que nós agora vamos trabalhar do outro lado. Ficamos com uma, duas, três, quatro, cinco fileirinhas de pontos baixos desse lado. Vamos, então, pode cortar e arrematar, se você quiser, essa partezinha aqui, esse fio. Vamos lá. Olha, pessoal. Agora, nós vamos prender nosso fio do lado de cá. E vamos fazer também cinco fileirinhas de pontos baixos. Vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Depois disso, vamos aqui no mesmo ponto fazer um ponto baixo. No mesmo ponto onde você prender o seu fiozinho, tá? Logo no primeiro. Aqui, depois, você vai arrematar a sua linha. Vamos vir aqui no próximo, fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo e até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês mais uma vez. E pronto, pessoal. Fiz aqui. Agora, você vai dar continuidade. Você vai fazer uma correntinha e vai virar. E vamos continuar começando sempre aqui pelo primeiro ponto, tá, gente? Sempre pelo primeiro ponto baixo, pra dar certinho a contagem. E você, então, vai continuar fazendo 12 pontos baixos. Você vai fazer, então, cinco fileirinhas. Como a gente fez, como eu mostrei aqui. Que aqui ficaram cinco fileiras. Aqui também vão ser cinco fileiras. Já fizemos a primeira. Essa é a segunda. Vamos finalizar e depois mais três fileiras, tá bom? São cinco ao todo. Depois disso, você já corta o seu fio. E pode arrematar que eu volto com vocês já já. E assim, pessoal, olha só. Já arrematei aqui e já começamos, ó. Você vai prender o seu fiozinho aqui nessa extremidade. Da cor que você vai trabalhar, né? A segunda cor só. Apenas pra gente dar um detalhe a mais. E o nosso trabalho fica mais bonito ainda. Vamos, então, fazer uma correntinha. Dentro desse mesmo espaço, fazemos um ponto baixo. Gente, dessa forma, vocês vão fazer pontos baixos rodeando todo o seu trabalho, olha. Nós vamos passar por aqui. Nessa curvinha aqui, você pode fazer dois pontos baixos juntos, tá? Pra fazer a curvinha ficar mais bonito ainda. Na hora da curvinha, eu sei, aqui nesse ponto, você faz dois pontos baixos juntos, tá? E aí, ele vai ficar mais bonito. E é só dar continuidade. Vamos fazendo ponto baixo aqui. Vai fazer ponto baixo por aqui. Vai rodear tudo aqui, gente, ó. Até chegar aqui. Pronto. Chegando aqui, você já corta a sua linha. Já arremata. Porque aí, nós vamos costurar nosso sapatinho. Vamos lá? Bom, pessoal, terminando essa parte, vocês vão arrematar o fiozinho de vocês. E agora, vocês vão definir o seu lado da frente. O lado que você vai usar como lado virado de frente. E aí, você vai virar pro lado contrário. Ó, o meu lado contrário é esse, certo? E o de vocês, provavelmente, também. Então, agora sim, nós vamos costurar toda a nossa lateral aqui. Olha só, pessoal. Vamos fazer nossa costurinha, ó. Pegando aqui, desde aqui de cima, certo? Até chegar lá embaixo. Pegando sempre as duas laçadas, ó. Você vai pegar sempre as duas laçadinhas. E vamos fazer nossa costurinha, tá bom? Vamos fazer, como eu disse a você. Até você ficar aqui com mais ou menos um centímetro. Um centímetro e meio. E aí, eu volto. Olha só, pessoal. Aqui, sobrando aqui esse mais ou menos um centímetro e meio. Você aqui vai dar um nozinho no seu próprio... No seu, na sua costurinha que você vinha fazendo. Aqui, você dá um no, tá? Ó, pra gente prender nosso pontinho aqui. Depois disso, você vai continuar costurando, pegando as laçadinhas, tá bom? Vamos lá? Só costurando. Normal. Como você tava fazendo antes. Você vai costurar normalzinho até chegar aqui, ó, gente. Até mais um centímetro aqui. Então, você vai só costurando, como a gente fez, até chegar aqui. E aí, eu volto. Chegando aqui, onde eu falei, você aí vai dar uma puxadinha. Puxar, que ele vai criar... Ele vai criar esse arredondamento aqui, tá, gente? Ele cria esse arredondadozinho, que aí forma o calcanhar do pezinho. Agora, aqui, você vai fazer o mesmo nozinho que você fez ali no começo. Damos um nozinho aqui, também, do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, ele cria essa parte arredondada, certo? Vamos continuar, então, a costura. Quando chegar aqui com três centímetros, mais ou menos, você deixa três centímetros aqui aberto. Que aí, eu vou mostrar como é que nós vamos fechar aqui. Chegando aqui, nos três centímetros que eu falei, aqui nós vamos apenas, vamos alinhavar, ó, esses últimos pontinhos. Você vai passando assim, fazendo tipo zigue-zague. Fazendo dessa forma em cada pontinho, até chegar aqui no final. Vamos lá? Pronto, pessoal. Depois disso, ó, você vai puxar, certo? Ele vai criar também esse formatinho aqui, pra partezinha da frente do pé. E agora, é só você costurar e finalizar essa parte aqui e arrematar seu fio e tá pronta essa parte, tá? Então, vamos lá? Bom, pessoal, depois disso, você vai virar, né? Desvirar o seu sapatinho, vai virar para o lado certo, olha só. Tá vendo? Isso já deu um efeito aqui na solinha. Vamos virar para o lado certo. Você vai colocar o seu botãozinho aqui e agora, gente, olha que bonitinho. Agora é só enfeitar. Aqui nós já temos, né, nossa aberturinha para o botão. Vou colocar meu botãozinho aqui. Vou fazer um lacinho, enfeitar mais. Você pode colocar um pompom, você pode fazer do jeitinho que você quiser aqui. Não ficou lindo? Bom, pessoal, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Eu já vou voltar com ele já com o botãozinho colocado aqui para vocês terem noção, né, e ideia de como ele vai ficar. E com toda a arrumação. Agora é só você arrematar seus fios e tá finalizado o seu sapatinho. E com toda a arrumação, né, e aí, 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 e aí Obrigado.